muito ruins para a região e para o mundo. Com certeza, Luiz Felipe, esse é o tema aqui da nossa enquete. A gente está perguntando hoje se você acredita que Israel tem condições de derrotar o Hezbollah nessa nova frente de conflitos. 81% afirmam que sim, 12% afirmam que não. Continuem aí votando, deixando o seu like, que eu vou aqui levando então novidades em relação a esse caso. Israel afirma que atacará Hezbollah até garantir segurança de moradores na região norte. Já então aí a resposta de Israel a essa consideração feita pelo comando do Hezbollah. Vamos então a todas as atualizações. Também neste domingo, Benjamin Netanyahu afirmou que atingiu o Hezbollah de uma forma que eles nunca imaginariam e prometeu que a ofensiva contra o grupo extremista continuará, abre aspas. Vamos acompanhar então qual foi a frase, a declaração do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, enquanto vocês acompanham aí imagens do último ataque de Israel contra o Hezbollah na região norte do Líbano, abre aspas. Se o Hezbollah não recebeu a mensagem, eu lhe asseguro, eles receberão a mensagem. Estamos determinados a devolver nossos cidadãos do norte para suas casas em segurança, afirmou o primeiro-ministro. O ministro da Defesa, Yolave Galante, também declarou que Israel não vai desistir após o assassinato de integrantes do Hezbollah no ataque em Beirute, abre aspas. A sequência de ações da nova fase continuará até que nosso objetivo seja alcançado o retorno seguro dos moradores do norte para suas casas, disse ele em um comunicado na plataforma de mídia social X, antigo Twitter. Netanyahu afirmou ainda que nenhum país pode tolerar fogo vindo contra seus cidadãos, fogo vindo contra suas cidades. em relação a isso.